Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu vou tentar trolar o papai e a Sara. Olha só o que eu vou usar, que é uns paradrapos, gente. Eu vou fazer assim, eu vou colocar os paradrapos. Não tem a porta, tipo assim. Aí, eu vou ter que chamar um dos dois, chamar, tipo, alguma coisa pra eles virem correndo e pegar os paradrapos neles. Vou começar primeiro com a Sara. E eu vou dizer, Sara, teu peixinho, ele morreu. Aí, ela vai vir ligeiro. E isso aqui vai apregar nela. Bora ver, pessoal, que vamos ver se isso vai dar certo, tá? Vamos lá. Sara, é sério, acho que o seu peixe tá morrendo. Ele tá lá pra baixo. Vem cá, senhora, senhora. Vai, vai, corre. Vai, lá, corre. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu vi um barro de crack. Crack? Crack? Eu vi um barro de crack. Eu já vi um barro de crack. Sara, eu não te trollei. Foi. Eu vi um barro de crack. Mas, Sara, vamos trollar o papai? Ok. Eu vou dizer que tu caiu, né? Vamos ver que o papai vai cair nessa. Espero que sim, pessoal, porque eu pensava que eu ia conseguir com o Sara, mas já que isso aqui faz muita zoada realmente, né? É, eu pensei mais de crack. Então, vamos, Sara, vamos botar ele lá no quarto de Eloá, bora? Vamos ver que a gente trola o papai, né? Bora, vamos. Vamos botar ele pra cá. Eu vou dizer, pessoal, que a Sara caiu, tá? Deixa eu ver onde é que vai ser. Aqui, mãe. Aonde? Aqui, no quarto. Não, mas aqui, ó. Aqui. Bora, vamos lá. Vou ajudar a Sara, tá? Amor. Pessoal, a gente acabou de colocar. Dá pra vocês verem. Então, aqui, ó. Aí, eu vou chamar o papai. Vou dizer que Sara caiu, tá bom? Vamos lá, vai, Sara. Fica aqui, ó. Tá doendo. Nossa, Rafa, fica doendo. Eu tô com pra mim, mãe. Ai, Sara, é sério, Sara... Ela torceu o braço, olha. Rafa! Vem ver, acho que a Sara machucou. Sei lá. Não, 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 não. Rafa, deu certo, pessoal! Pessoal! Ai, gente, é engraçado! Minha mãe também me tornou. Eu tornei Sara, Rafa, mas ela não, não, viu logo. E tu não viu, não, foi? Eu não vi, não. Transparente o negócio. Que rendade, gente! Ai, meu Deus do céu, Sara! Eu tava dormindo, Amanda, Sara. Sara, eu não consegui trelar, mas... Eu tava com o coxilhinho tão bom, aí vem... Sendo que a menina se machucou, eu acreditei. Não, você fala me encantou a gente. Mas eu dormi um pouquinho ali. Ai, gente, eu trolei, eu trolei! Pessoal, se vocês querem que a gente trole a mamãe, porque a mamãe tá merecendo trollagem. Não, mamãe, não, não. Deixa muito like nesse vídeo. Só merecendo um sim. Muito like, pessoal. Já vi se... Tá o cabelo, tu acabou de ficar. Ele ficou até nervoso. Finico, Finico. Ele ficou até nervoso. Sai, Sara. Ele ficou até nervoso, pessoal. Mas, pessoal, se vocês gostaram... A Itela tá falando. Pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, dê bastante like. Ela quer falar, vai. Fala. A gente vai... A gente vai colocar fio. E a gente vai fingir que vai cortar o cabelo dela. Meu Deus! Olha, não vamos dizer pra mamãe, né? Pra mamãe não saber. Já tô sabendo. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, dê bastante like nesse vídeo, tá bom, né, Sara? É, muito like. Se gostaram, dê um like. Dê um like. Dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. E se inscreve no canal.